FALTA ALGUMA COISA Uma saudade imensa invade o coração Parece que o destino está na contramão Em mim A sua ausência faz meu coração bater Descompassado como se fosse morrer De solidão Mas logo você volta e tudo fica bem Me livro do sufoco, não tem pra ninguém É só paixão Mas logo você volta e tudo fica bem Me livro do sufoco, não tem pra ninguém É só paixão Quando a gente se ama, tudo tem valor De sonho e prazer, é feito o nosso amor Com a felicidade que não tem mais fim Por isso eu te peço, meu amor Por favor, não se afaste de mim Quando a gente se ama, tudo tem valor De sonho e prazer, é feito o nosso amor Com a felicidade que não tem mais fim Por isso eu te peço, meu amor Por favor, por favor Por favor, não se afaste de mim Não deixe o seu destino de mim se afastar Como é que eu vou viver se a paixão me negar Socorro Você é o caminho que eu preciso ter Não sei andar sozinho longe de você Eu morro Quando a gente se ama, tudo tem valor Você é o caminho que eu preciso ter Não sei andar sozinho longe de você Eu morro Quando a gente se ama, tudo tem valor Sonho e prazer, é feito o nosso amor Com a felicidade que não tem mais fim Por isso eu te peço, meu amor Por favor, não se afaste de mim Quando a gente se ama, tudo tem valor Sonho e prazer, é feito o nosso amor Com a felicidade que não tem mais fim Por isso eu te peço, meu amor Por favor, não se afaste de mim Quando a gente se ama, tudo tem valor Sonho e prazer, é feito o nosso amor Com a felicidade que não tem mais fim Por isso eu te peço, meu amor Por favor, não se afaste de mim Ela só me faz pensar naquilo Naquilo de melhor que ela tem Ela faz minha cabeça, ela é demais Diz que não me quer, mas tudo bem Eu não me importo, eu me garanto Eu não sou de causar decepção Mulher boa é comigo mesmo Meu rato não muda a distração Sou maluco por rabo de saia Ela é minha praia, é meu xodó Me fascina com sua beleza É muita mulher pra um homem só Onde ela for eu vou atrás Ando mais rodado que chiclete Se ela tá afim, eu quero mais Paro, penso, essa mulher se mete Se mete comigo, me meto com ela É muito metida, mas não largo dela Se mete em todo canto Tudo ela quer saber Mulher tão metida está pra nascer Se mete comigo, me deixa no louco É muito metida, mas eu acho pouco Se mete em todo canto Tudo ela quer saber Mulher tão metida está pra nascer Ela só me faz pensar naquilo Aquilo de melhor que ela tem Ela faz minha cabeça, ela é demais Diz que não me quer, mas tudo bem Eu não me importo, eu me garanto Eu não sou de causar decepção Mulher boa é comigo mesmo Meu rádio não muda de estação Sou maluco por rabo de saia Ela é minha praia, é meu xodó Me fascina com sua beleza É muita mulher pra um homem só Onde ela for eu vou atrás Ando mais grudado que chiclete Se ela tá afim eu quero mais Paro, penso, essa mulher se mete Se mete comigo, me meto com ela É muito metida, mas não largo dela Se mete em todo canto Tudo ela quer saber Mulher tão metida está pra nascer Se mete comigo, me deixa no louco É muito metida, mas eu acho pouco Se mete em todo canto Tudo ela quer saber Mulher tão metida está pra nascer Se mete comigo, me deixa no louco É muito metida, mas eu acho pouco Se mete em todo canto Tudo ela quer saber Mulher tão metida está pra nascer Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau